Mas é assim mesmo, aí em cima vira pista dupla de novo Depois tem mais uns outros pedaços lá Aí eu faço outros vídeos pra vocês verem Mas aí pra vocês verem aí do lado direito aí, ó, já tá pronto, ó Tá vendo? Eles liberar essa região de São Miguel, Barra de São Miguel Eles liberar esses pedaços aqui de duplicada E aí é claro, liberar ali São Miguel aqui esbarrando por causa da chuva Aí fica top, hein, galera? Fica top, hein? Aí fica top, galera Aí na frente aí volta a pista dupla, galera Depois lá na frente termina de novo e assim vai Esses três pedaços São Miguel, Barra de São Miguel, Pilar Aí, ó, tá vendo aí? Mas eu creio que... Vai, vamos pôr, pra demorar muito, galera Até o meio do ano eu acho que tá tudo pronto aqui, hein? Tá tudo pronto, hein? Até o meio do ano Não sei lá, né, onde ele desbarrancou, né? Como que vai ficar lá Mas o restante tudo indica que até o meio do ano tá pronto Tá vendo aí? Galera, um abraço, hein? Que Deus abençoe nadie Tá vendo aí? N GEORGIA